Oi gente, tudo bem? Como é que foram de Natal? Espero que tenha sido uma noite muito feliz, um dia 25 também muito agradável, ao lado da família, dos amigos, com muito amor, que é o mais importante nessa época do ano, nessa data especialmente, né? A gente vai continuar com a retrospectiva dos melhores momentos do fundo do baú. Hoje eu selecionei mais alguns trechinhos de entrevistas muito bacanas que se passaram aí nesses oito meses de fundo do baú. E pra começar, a gente vai ver a que teve o maior sucesso até agora, que foi a entrevista da Silvete Montila. Quem não lembra, conhece a Fofolete? Claro que eu conheço a Fofolete, gente. Essa é a Taninha. Então, isso foi uma cunhada minha, acho que ela já achou que eu tinha... Um jeitinho afeminado. Aí ela me deu, e eu guardo com muita recordação, que ela já é falecida e meu irmão, em um acidente de carro. Isso ela me deu há mais de 35 anos, eu acho. E eu sempre guardei, olha. Você tinha o quê? Os 15, então? 14, 15 anos? Uma menina, uma menina. E é muito bonitinho, olha. E tá ainda na caixinha do jeitinho. Ai, meu Deus. E fica guardado num lugar especial na minha casa. E você nem abriu? Nem abri. Nem brincou? Nada. Era uma coisa de recordação mesmo. Você já tinha, então? Você gostava de boneca? Nunca fui de brincar de boneca, nunca fui de me vestir de menininha, de roupa da minha irmã, nunca fui. Eu tive uma infância tranquila, mas nunca tive essa infância de brincar de coisas de menina. E nasceu Silvio? Silvio Cássio Bernardo. Nasceu e continua, né? Continua, é. Meu nome de Batista, eu não tenho... E de dia você é Silvio e a noite você é Silvestre. Sim, sim. É. Porque algumas pessoas pensam que eu sou 24 horas. É diferente, vamos, vamos, da Nani, que já esteve aqui com você hoje. A Nani é uma trans, entendeu? É 24 horas, a Nani é people. Porque as pessoas acham que é tudo igual. Transformista, travesti, drag queen, transexual e tem as diferenças. Entendeu? Você é o quê? Eu sou transformista. Posso ser uma drag queen, que hoje drag queen é o nome que eles mais dão. É o nome popular, quer dizer. Transformista, assim, é uma roupinha mais simples, tipo que nem eu tô aqui hoje, mas... Uma mulher, né? É uma coisa clara, só assim, olha, meu amor, eu não jogo cabelo, eu jogo brinco. Então, assim, mas uma transformista pode ser uma drag queen. Drag queen, que eu acho a diferença, é aquelas perucas mais coloridas, aquelas roupas mais palefatosas, perucas enormes, uma maquiagem. As pessoas não podem dizer que a transformista é uma travesti, uma transexual, porque são que tem prótese, mudaram algumas coisas no corpo, fizeram plástica, entendeu? Então tem uma diferença, mas as pessoas às vezes confundem. E você tá bem como tá? Não pensa em... Não, nunca. Muitas pessoas, quando eu era mais nova, achavam que eu iria virar uma travesti, hipopeito. Nunca foi, nunca tomei hormônio, porque muitas tomam logo cedo. Nunca foi minha vontade, entendeu? Eu fui até, não me descobri, eu fui começar a sair no mundo LGBT, STU, VXZ, que é tanta letra, né, Luciana? A partir dos 18 anos, eu sempre fui muito família, como sou até hoje. Minha família, vou te falar uma coisa, nunca soube, nunca foi, nem um trabalho meu. Ninguém? Não conhecia ninguém. Esse ano, quando eu fiz o Cartola, foi tão emocionante pra mim. Eu levei meu pai, que tem 82 anos, minhas duas irmãs, que são evangélicas, meu sobrinho, os filhos do meu sobrinho, o namorado da minha sobrinha. Pra mim foi, nossa, eles estando lá, nossa, que coisa linda. O meu bate-papo com a Cris Flores foi uma delícia. Nós fomos colegas de Rede Record, começamos no Tudo a Ver, na Record, um programa vespertino apresentado pelo Paulo Henrique Amorim, e desde então, ficamos amigas. Só que nessas conversas de fundo do baú, a gente descobre muitas coisas interessantes, como, por exemplo, a Cris era bailarina, bailarina formada, mas também, na adolescência, era bem punk rock, sabe? Gostava de rock pesado, música punk, só usava roxo. Dá uma olhada aí nesses detalhes que ela contou pra gente. A gente pode começar por esse maritone. Tá bom! Eu acho que é o primeiro aqui da linha. Tá bem velhinha, tá cheio de bolinha, né? E tem uma teta aqui. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, que eu fui pra Disney, porque, é, fazia 15 anos, nessa fase eu amava demais roxo. Eu usava tudo roxo. Usava roxo preto, porque eu já tava virando metal. Isso, porque você era um pouco, eu não sei nem qual, eu acho que não existia nessa época, era o quanto de rock? Existia, era rock, grunge, era tudo um pouco assim... Não, gente, dá pra acreditar que a Cris é roqueira? A Cris, essa delicadeza, essa coisa, fala mansa, você gosta mesmo, né? Muito, até hoje. O que você gostava nessa época, era Sex Pistols, era... Sex Pistols, até hoje. Tudo que eu gostava naquela época, eu gosto até hoje, não mudei nada. Então, eu gosto de Sex Pistols, gosto de Ramones, amava o Guns N' Roses, que foi bem da minha época, assim, né? Anos 80, é isso. É, isso, final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu tinha até cabelo roxo. Então, só que assim, hoje... Tem foto? Então, você sabe como tem foto dessa época? Ah... Jura! Do cabelo roxo mesmo, por quê? Durou pouco, porque não tinham essas tinturas que a gente tem hoje. Hoje tem um monte de tintura, que nada passa, o cabelo azul, verde, roxo. Eu acho maravilhoso, né? Se expressar, e minha mãe sempre foi maravilhosa, porque minha mãe deixava de fazer absolutamente tudo nesse sentido. Eu podia usar a roupa que eu quisesse, o cabelo que eu quisesse, pendurar pôster no quarto, pintar a parede do quarto, escrever no quarto. E o cabelo roxo, como ele não tinha tinta, só tinha no exterior, é, por onde eles tinham, por quê, né? Claro, não agir, marcar era o sonho, né? E aí, eu passei violeta agenciando no cabelo. Nossa, que é aquilo que a gente usa pra catapora? Que usa exatamente pra ferimento, que usa pra ferimento de boi. Ah, eu sei. E meu cabelo ficava roxo, mas eu deixava tudo roxo. Então, parede, a roupa, o travesseiro, o telefone, né? Porque eu ia dizer, ah, celular, era o telefone. E aí, minha mãe ficou ficando louca, minha casa foi ficando roxa. A escola começou a reclamar, porque na escola, eu sempre fui alta, eu sentava na parede, não atrapalha a turma. E aí, eu encostava na parede pra cair na cabeça dessa roupa. Gente, que louco. Então, aí, eu trocou o roxo, aí eu pintei de preto azulado pra ficar perto do roxo, mas sem ser roxo. Que era. Era uma época muito gostosa, aproveitei bastante, curti muito essa viagem. Porque é um sonho, né? Pra qualquer pessoa. O Bradista, deixa eu ver. É o Pateta, é seu personagem preferido, não? Olha, eu gosto muito dele, porque eu acho que o Pateta, ele tem uma inocência, né? E ele vive essa inocência plenamente. E é zen também, é tranquilão, né? Tá lá pra mim de todo mundo. Tá sempre numa boa, né? Que legal, né, Cris? Ó, com 15 aninhos, né? Ó, que gracinha. A gente vai rever agora a entrevista que eu fiz com o Otávio Mesquita. Eu fui até a casa dele, porque o Otávio é daqueles que guardam recordações espalhadas pela casa. Tem coisa nas paredes e, olha, objetos muito valiosos, muito especiais, ligados às duas grandes paixões dele. Que são a televisão e o automobilismo. A gente vai ver como é que o Otávio começou na televisão e um dos momentos mais marcantes da carreira dele. Dá uma olhada. Isso aqui é muito importante, porque se eu colocar ele aqui assim, ó, vocês vão imaginar o Otávio Mesquita fazendo o seu programa. Foi aqui que tudo começou. Em 1986, quando eu estreiei, não na televisão, mas no meu programa, que na ocasião era o Perfil. Então, esse foi o meu primeiro cubo. E eu, obviamente, guardei como sendo um ponto de referência pra mim. Você até então era publicitário, na verdade. Eu sempre fui publicitário. Ainda é? É, na verdade, eu fui talvez um dos primeiros apresentadores a linkar o lado artístico com o comercial. Porque eu acho que tem que ser, tem que ter duas, né? Bobinho, rapaz. Então, na verdade, foi isso. Eu fui pra televisão com o publicitário pra um dia virar apresentador. Ah, que bacana. Você começou na publicidade na TV? É, porque eu conhecia a publicidade. E como é que foi a primeira vez na TV? Como é que você se conseguiu pegar o microfone? Como é que foi isso? Olha, na verdade, a primeira vez mesmo não foi nem no Carnaval, no Galaguei, que todo mundo fala... Nossa, o Carnaval é inesquecível. E na Manchete, né? Não, na Manchete. Na verdade, era na Bodeirantes. Ah, na Band, já? Porque o primeiro repórter a fazer o Galaguei é porque ninguém naquela ocasião queria fazer o Galaguei. Porque não, porque gay, imagina, a minha imagem vai sujar. Falei que você tá louco, cara. Não tem nada a ver. Divertidíssimo, né? Você divertia, né? O gay é divertido. É bacana. Sou amigo. Extrovertido. Sou parceiro. É espontâneo. E aí eu sempre ligava assim, ah, acho que eu sou meio viado também, vamos nessa. Provavelmente eu não tenho nada contra, não sou homofóbico, jamais seria. E o que acontecia? Nesse baile de Carnaval do Galaguei era muito divertido. Então eu brincava do jeito que tinha que ficar. Ah, mas figura... Era imperdível, era um programão ficar assistindo. Nossa, ganhava da Globo, né? Era um programão. Mas o que mais eu gostava, onde eu comecei mesmo, eu fui jurado. Em 82, eu era gerente comercial da Rede Bodeirantes. Eu falei assim, tá na hora de ir pra televisão. Fiquei amigo do Bolinho. Como eu vendia os espaços do Bolinho, eu falei, Bolinha, deixa eu fazer o júri aí e tal, não sei o quê. Eu vendia ele, ele fez média comigo. E hoje temos a prensa aqui do publicitário, tá? Vesquita como jurado do clube do Bolinha. E aí eu comecei ali como jurado. E adorou. Ah, ele foi. Já a entrevista com a Mara Maravilha, eu acho que foi uma das mais diferentes desse fundo do baú. Isso porque essa entrevista aconteceu em cima de uma cama. Uma cama muito especial. Uma cama que tem mais de 30 anos. E que apareceu num videoclipe de uma das músicas mais famosas que a Mara já gravou. Essa cama. Essa cama. Você disse que carrega pra onde você vai. Já falaram pra fazer leilão dessa cama. Porque essa foi a primeira cama que assim, né, tchan, que eu tive. Lógico que eu não durmo mais nessa. Porque eu gravei um clipe. Liga pra mim. Não demora. Nessa cama, né? Nessa cama. Eu louca. Você viu hoje a Anitta, as performances. Eu, meu filho, já fazia na cama, né? Na cama com uma dona, nada. Já tinha na cama com a Mara. Com a Mara Maravilha. Mas essa cama não é um apego com ela. É uma história. E até antes da minha mãe falecer, ela falava, ai Mara, os apega. Mas nós estamos falando aqui de quantos anos? Eu tô com 15, né? Você tá com 18, é isso mesmo? Isso, isso. Boa matemática. Boa matemática. Boa matemática. Não, mas eu acho que tem uns 30 anos nessa cama. Que coisa. Então não dava pra colocar a cama dentro do baú. Então a gente colocou o baú em cima da cama. Viemos pra cama nós duas. Que máximo. Então você não tem apego. Imagina, você só tá com ela há 30 anos. Então, assim, já teve fã. Fala, ai, me dá essa cama. Eu vou dar essa cama pra um fã muito especial. Você tem esse plano. É. Que legal. Fazer uma boa causa com a cama. Mas na época, né, que era meio doida, parecia tipo, ai, tô no hotel. Os espelhos, né? Claro que as camas de motel e doido são muito mais. Se essa cama falasse, hein, gente? Esse sempre ia ser um baú interessante. Mas na época, de 30 anos atrás, uma cama dessa era o top. Você viu? Qual é o fã que quer, hã? Sem test drive. Sem test drive na cama. Outra entrevista muito bacana foi com a jornalista Mariana Godoy. Ela contou pra gente como é que foi essa mudança, depois de tantos anos de Rede Globo, pra Rede TV, pra assumir pela primeira vez um programa com o nome dela, o Mariana Godoy Entrevista. Falou também de coberturas importantes que ela fez no jornalismo. A Mariana, sabia? Foi a primeira pessoa a entrevistar os mamonas assassinas. Ela conta isso pra gente. Mas o mais curioso mesmo, envolvendo a Mariana Godoy, é o casamento dela com um ex-padre. Você conhece essa história? Vê aí. Além do meu filho, a pessoa mais importante pra mim, depois do Heitor, é o Dal. E esse foi o primeiro presente que ele me deu, foi quando a gente se conheceu. Eu já não tenho mais o CD, eu não sei editar. Deve estar... É ele cantando? É, ele canta super, bem não canta mais. Esse CD dele é legal, porque esse livreto traz um monte de fotos dele. Foto de quando ele era padre, foto de quando ele morava na Itália, foto das meninas cantoras aqui, a Carla Fioravanti, várias amigas dele até hoje. E aí ele fez uma dedicatória bonita, e a nossa amizade, um ano e pouco depois, virou, de repente, uma paixão. E depois de virar paixão, virou amor. Ele era padre quando a gente se conheceu. Sim. Que loucura, né? É, pois é. Ou não é loucura? Como é que vocês encararam isso? Não, na época, se eu me lembro, foi um drama, assim. Tinha um componente trágico em tudo. Pra ele, especialmente, que tinha feito os votos, tal, né? Pra ele, especialmente, todo mundo acha que, né? Ai, coitadinho. Que isso foi o mais. Mas e eu, que tinha um filho pequenininho, e que ia colocar um filho numa relação? Não, é pros dois, é pros dois. Quando é drama, quando tem essa questão de pode, não pode, todo mundo sofre. A gente tá casado há quase 13 anos agora, em 2017. A gente se casou primeiro em casa, numa cerimônia pra família. Depois a gente, logo que veio a dispensa dele, não demorou muito a dispensa. Ele só espera o, o, o homem completar 40 anos. Então não demorou muito a dispensa do Dal, mas quando veio a dispensa, que é uma carta linda, em latim. Linda. Da igreja? A dispensa da igreja. da vontade de moldurar. É. Aí, a gente se casou no civil, e depois no religioso. Aí a gente foi pra Roma, se casar lá, na igreja que ele frequentava com as mulheres. Mas tinha sido muito emocionante, né? Eu fiquei arrasada, porque eu tava tão emocionada, que eu saí com o nariz vermelho em todas as fotos. Eu tô vendo daqui esse nariz vermelho. Não, eu sou alérgica, eu fico sempre com o nariz vermelho. Olha aqui, gente. Mas quando eu choro, então vira um Rudolf, a rena do Papai Noel, vira uma bola vermelha. Olha! E eu com o nariz vermelho em todas as fotos. Outra entrevista super diferente foi com o ator Eduardo Martini. A gente gravou com ele no palco, onde ele tava se apresentando. O Eduardo já fez várias peças de sucesso, uma das personagens de grande sucesso dele foi a Neide, e ele mostrou curiosidades da infância, de quando ele nasceu, presentinhos que ele ganhou e guarda até hoje. E também uma peruca que pertenceu a uma pessoa muito, muito especial. Dá uma olhada. Vamos pra uma coisa engraçada? Vamos! Seja a peruca da Dersi Gonçalves, que eu fiz Deus nos acuta. É essa. Era da Dersi? É, eu ganhei do Marcelo. E na verdade, tá vendo? Ela usava a tampa, porque ela tinha cabelinho ralo em cima. Essa é da Dersi. E eu... O mestre foi parar na tua mão. Pois é, ele me ligou e falou, Edu, eu tenho um presente pra você. Eu falei, nossa, não sou íntimo dele, mas é um cara super gentil, super bacana. Eu falei, o que que é? Ele falou, vou te mandar a peruca da Dersi. Eu quase caí. Porque eu fiz com ela nove meses, Deus nos acuta, uma novela do segundo dia de abril genial. Então eu fazia o Anjo Querubim. E a Dersi fazia a Dona Celestina e ela aprontou muito. E na verdade, isso é muito legal, porque eu sou um colecionador de peruca. Colecionador não, eu tenho a peruca pra usar. Eu tenho 156 perucas. É brincando que você usa dependendo do personagem que você vai usar. Dependendo do personagem, eu uso, eu empresto, eu dou às vezes, às vezes eu brigo, porque ele me devolve. Mas a peruca é uma coisa que muda a tua cara, né? O cabelo, você muda o personagem, você faz uma coisa engraçada. E essa, Lu, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço o resto dela. Gente, mas olha, só de olhar a peruca, a gente lembra da Dersi, né? Aquele cabelo enroladinho dela, né? E era muito legal. Eu passei momentos hilários com ela, na direção do Jorginho Fernando, do Ministério da Cabeça. Nossa, diversão total, né? A novela. E isso é uma coisa que eu... Eu tenho saudades dela. Acho que... cantando em paz, uma mulher tão... Ela inovou tanta coisa, né? Ela ousou tanta coisa, ela passou por tanta coisa. E pra mim vai ser um... É. Cara, tá muito feio, né? Mas enfim... Por hoje é só. Mas semana que vem tem mais melhores momentos do Fundo do Baú. Se você ainda não assistiu as entrevistas completas, aproveita aí esses dias mais tranquilinhos, de folga, pra conferir tudo o que já rolou no nosso programa. Tá legal? Semana que vem tem mais, eu volto com mais melhores momentos. E quinta-feira, sete da noite, a gente continua ao vivo com A Indignada. Eu espero a sua participação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho